Olhares atentos da comitiva da ONU para conhecer mais sobre os 65 Amazonas, que poderá ser empregado em missões de paz pelo mundo a partir do ano que vem. O grupo também pôde conferir de perto o simulador da aeronave. No Esquadrão Arara, a aeronave já cumpre um importante papel em apoio a missões humanitárias na região amazônica e também já participou de missões internacionais. Desde 2010 o Esquadrão cumpre missões em apoio a catástrofes internacionais. Teve a cooperação com o Chile em 2010 e no último ano apoio ao Equador com o terremoto que houve naquele país. Então isso já faz com que o Esquadrão esteja um tanto quanto preparado para esse tipo de missão. Uma das características do Amazonas e que chama atenção é sua capacidade logística. A aeronave é capaz de pousar e decolar em áreas de difícil acesso. Transportar até 64 pessoas ou carregar até 6 mil quilos de carga. Lançamento de fardos e de paraquedistas. O Amazonas é considerado um avião versátil e já utilizado por outros países em missões da ONU. A expectativa dos militares do Esquadrão Arara é que a vistoria seja positiva e em breve eles possam levar o nome do Brasil para outros países. A partir do momento que a gente divulgou essa informação, já com as indicações para a relação dos cursos de preparação do SECOPAB e das matérias da ONU, todos os nossos tripulantes, inclusive, foram voluntários para participar dessa missão, porque seria uma novidade e uma motivação a mais para empregar todos os conhecimentos que eles adquiriram. Obrigado. 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 Obrigado.